Amém. Bom dia. Apocalipse, capítulo 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, e viu sete anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas sete trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Abicinto, e a terça parte das águas tornou-se Abicinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos três anjos que hão de ainda tocar. Amém. Graças a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, toda a honra e toda a glória do Senhor neste dia, nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela noite que se passou. Obrigado, Senhor, pelo dia que começa. Graças a Deus, Senhor, amanhecemos, levantamos, porque o Senhor nos sustentou. Senhor, nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, tudo aquilo que fizemos, ou deixamos de fazer, que desagradou o Senhor, ó Pai. Quando ofendemos nossos irmãos, quando maltratamos, ó Pai Deus, alguém, ou quando deixamos de ser útil para alguém, Senhor. Eu te peço perdão em nome de Jesus. Nos ajude a acertar, Senhor, até agora em diante. Ó Senhor, eu coloco a minha família diante do Senhor, ó Pai. A minha esposa, meus filhos, meus netos, Senhor Deus, meu Pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, a minha sogra, Senhor Deus, Pai, minha cunhada, Senhor, meu cunhado, Senhor Deus. Eu coloco diante do Senhor todos eles, meus gêmeos. Pai, peço que a graça do Senhor os alcance em nome de Jesus. Que o Teu amor, Senhor Deus, esteja com eles. Que eles fiquem firmes no Senhor, ó Pai, todos os dias. Que em nenhum momento, Senhor, eles olhem para o outro lado e comecem a desesperar das situações, mas que possamos estar, Senhor Deus, com as esperanças renovadas no Senhor. Ó Senhor, ó meu Deus, louvado seja o nome do Senhor neste dia. Graças a Deus. Senhor, também quero rogar ao Senhor, ó Pai, pelo Colégio Zucca, Senhor. Ó Deus, por todos os professores, ó Pai, cada um, cada um dos professores. Senhor, pela direção da escola, Senhor Ronaldo, a Sueli, a Janete, a Elisângela, o Marcos, o Eduardo, Senhor Deus, pelas meninas da limpeza e da cozinha. Graças a Deus, cuida delas também, Senhor. Cuida de suas famílias, de seus filhos, de seus netos, de sua saúde, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, possamos todos estar firmes no Senhor, para honra e glória do Teu nome, ó Pai. E agora, Senhor, quero colocar os nossos alunos diante do Senhor, ó Pai. Deus, cada um deles, ó Pai, do primeiro A, do primeiro B, do primeiro C, do primeiro D, do primeiro E, do segundo A, do segundo B, do segundo C, do segundo D, do terceiro A, do terceiro B e do terceiro C. Senhor, eu não sei onde eles estão, eu não sei o que eles estão fazendo, mas o Senhor sabe, nada é encoberto ao Senhor, nada é difícil para o Senhor, ó Pai. Senhor, guarda os seus corações, guarda, Senhor Deus, as suas mentes, livra-os, ó Pai, de todo mal. Senhor, não deixe que nenhum mal aconteça a eles, ó Pai, em nome de Jesus. Cuida, Senhor Deus, para que eles, ó Pai, te conheçam, dá-lhes uma experiência verdadeira com o Senhor, abençoe os seus lares, as suas casas, que não falte alimento para eles, ó Pai. Senhor, que não falte, ó Pai, o sustento, que não falte, ó Pai, Deus, o teto, que eles não passem frio, Senhor. Deus, fala no coração deles, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, tenha misericórdia deles, ó Pai, pessoas, suas casas, seus pais. Senhor, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, todos nós, ter um olhar de fé e de esperança no Senhor, ó Pai. E que este dia que começou, seja um dia que nós possamos nos alegrar, que possamos, ó Pai, deixar o Senhor agir em nossas vidas, ó Pai. E que isso aconteça com os nossos alunos também, que eles são novos, ó Pai, muito aventureiros, muitas coisas, ó Pai, para cuidar, Deus, em nome de Jesus. Eu peço por eles, ó Pai, para honra e glória do Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.